Olá galera, Diogo novamente aqui da JonesBazaar.com nos Estados Unidos Você que tá no Brasil, Europa e Canadá, vou falar pra vocês aí de vácuo do pacote Tá vendo essas duas caixas aqui? Tá? É esse pacote aqui, tá? Esse aqui eram as duas caixas que estão aqui na minha frente Tá vendo? Leonardo Martins Tá vendo? Eram duas Fiz o vácuo Tá? Fiz o vácuo pra ele e vou mandar pro Brasil Dentro desse saco aqui, tá? Eu tirei, eu juntei, desculpa, eu juntei as duas caixas E fiz, tá? Um vácuo e deu um pacote só E dá mais ou menos agora uma caixa aqui, tá vendo? As duas caixas eu transformei em um vácuo Tá? O vácuo é grátis, eu não pago o vácuo Tá? Mas eu não vou mandar na caixa, eu vou mandar aqui no plástico Pra ficar ainda menor, tá? Essa é a dica Aí você vai mandar, isso aqui é um pacote da Hollister Tá? Tá vendo aqui Hollister Ele mandou pro meu endereço Pediu pra juntar tudo Aqui tem 20 pounds de roupas, 20, tá? Eu sei que tá fino Mas tem 20 de roupa aqui O pacote tá bem fino, ele reduziu daqui Dessa altura aqui Pra essa altura aqui, tá? São dois pacotes Em um só e no vácuo, tá? E vai no plástico Pra você ver quando chegar Lá no Brasil vai tá bem reduzido Quando ele abrir esse plástico aqui Ele vai chegar nessa altura aqui De roupa, tá? Assim você economiza frete, tá? O peso vai continuar o mesmo, tá? O peso das duas ali Vai continuar o mesmo aqui, tá? Só vai diminuir o tamanho Isso é uma coisa boa pra receita federal É porque o pacote vai menor Ele vai duro, mas vai menor E a receita taxa no valor menor, tá bom? Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí embaixo No YouTube Se gostou, dá um like Se quiser saber mais notícias Mais vídeos da jonesbazar.com Tá? Se subscreve no canal da jonesbazar Galera, obrigado a todos Esse aí é o método de vácuo da jonesbazar Não é cobrado nada Não é cobrado 2, 3 dólares Como os outros cobram por aí É grátis Eu dou pra vocês de graça, tá? E é isso aí Obrigado galera Fiquem com Deus Um abraço, valeu